Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos acompanham aqui, o pessoal da comunidade e na plateia também, o pessoal do canal 16. Eu queria repercutir ainda um pouquinho mais sobre o assunto da semana passada quanto à questão da tarifa da água. No final de semana andei estudando alguns números para comprovar o que eu tinha falado na quinta-feira, que não haveria necessidade nenhuma de tal aumento desses 4,76, onde o presidente do Samae informa que é para investimentos. E aí nós temos alguns números que eu vou provar que com certeza absoluta não teria essa necessidade, não teria esse risco de daqui um pouco a empresa ter necessidade de caixa, como também de não investir e todos mais esses detalhes aí. Bom, só para alguns números, eu não tenho os números precisos de 2019, porque eu não tenho essa relação. Teria que fazer um pedido de informação, mas aí não daria tempo para receber, para poder trazer esse assunto. Eu tenho aqui os números de 17, 18 e 2019, mais ou menos o que teria fechado, aproximado. Em 2017, quando então teve o decreto do ex-prefeito ao seu, que foi derrubado, que era 8 ponto alguma coisa, e aí foi deixado só a inflação de 6,45, se não me falha a memória. Em 2017, nós tivemos, nós já vínhamos com um bom caixa em 2016, e em 2017 a gente acabou fechando o caixa do Samae em 138 milhões. Isso quer dizer que teve um faturamento ali de 229, quase 230 milhões, por uma despesa de 164 milhões. Então, um superávit mais do que necessário, para que não tenha nenhuma necessidade de reajuste. Isso, na época de 2017, nós estávamos com a dívida de financiamentos tomados, principalmente marrecas, em 150 milhões, mais ou menos. E aí veio 2018. 2018, iniciou o ano, não teve reajuste, reajuste zero. E há princípio, que geralmente um reajuste no Samae gera mais, em torno de uns 10 milhões ano, nós teríamos os números reduzindo. Pelo que a gente vê, os números melhoraram. Então, 2018, todo ano de 2018 não teve um percentual de aumento. E o caixa fechou. Anterior estava em 138 milhões, fechou em 164 milhões. Uma receita subiu também para 237 milhões e uma despesa de 184 milhões. Sendo que durante o período, foram pagas as obrigações, foi baixado essas tomadas de empréstimos. E aí, de 150 milhões, nós baixamos para 129 milhões. Sendo que ainda em 2018, teve aquela devolução da segunda parte dos 38 milhões, contando tudo isso aí. Teve também em 2018, início de 2019, devolução daquele fundo cobrado indevido, em torno de uns 15 milhões. Então, com todos esses desencaixes, o Samae ainda ficou com uns números excelentes. 2019, mais ou menos, temos números aproximados. 2019, nós temos aí um caixa, agora, que gira em torno de 200 milhões. Lembrando que todo 2019 também não teve o aumento da tarifa. Foi zerada. E mesmo assim, o caixa subiu de novo. Foi para 200 milhões. Teve ali um superávit, mais ou menos, em torno de 75 milhões. Nós estamos falando, então, 75 milhões ano, se botar mês, isso aí dá em torno de uns 6 milhões. Nós temos 6 milhões mês de superávit no Samae. Aí a pergunta é, por que, neste momento agora, por que nesse período, por que esse período, onde que todo mundo está ali passando necessidade, tem um grande número desempregado, por que aumentar a tarifa? Pelos números aqui, se prova que não tem necessidade nenhuma. Possivelmente, durante uns 3, 4 anos, não teria necessidade de aumento de tarifa. Só pela geração de caixa, só pelo superávit, está mais do que comprovado. Se está gerando 6 milhões mês em 2019, se nós pegar esse aumento de 4,76 no ano vai dar uns 10 milhões, não tem necessidade nenhuma. Nesse momento, eu provo para vocês, estou provando que não teria necessidade nenhuma do aumento da tarifa do Samae. Pode ser lá adiante, no futuro, talvez. Vai depender muito da questão de administrar a empresa, porque se começar a fazer gastança, realmente vai chegar o momento que se precisa. A gente tem exemplo de outras empresas também, que aconteceu isso aí. Mas o Samae não teria necessidade nenhuma. Ele tem um caixa para cobrir qualquer investimento também. Geralmente, os investimentos aí estão girando no ano, com necessidade, com licitação e tudo mais. 2019 gerou, foi feito mais ou menos em torno de 60 milhões de investimentos. Necessidade de uns 60 milhões. Claro que não aconteceu, porque tem toda a questão de licitar e tudo mais. Então, às vezes, não é tempo suficiente para isso aí. Mas são 60 milhões. só com o caixa seria mais do que suficiente. O caixa, por si só, ele pagaria. Aí vem a questão, não, mas tem a dívida para pagar? Sim, a dívida está caindo. Dívida está caindo. Falei já em 2017, 150 milhões. 2018, 129 milhões. Geralmente, está sendo pago em torno de uns 22 milhões por ano. Então, com todos esses pagamentos, com todos esses desencaixes, nós estamos gerando um caixa gigantesco no Samae. Aí a questão é, por que fazer economia com o dinheiro de quem tem necessidade? Aí eu vou no João, na Maria, eu arranco trocado deles, para deixar parado numa empresa, numa conta, beneficiando um banco, porque ele vai lá, está parado. Ele está ali, o dinheiro da Maria, do João, está dentro desses 200 milhões. esse aumento aí, esse aumento aí, esse aumento de 4,76, vai estar parado durante alguns anos, dentro do caixa do Samae, em aplicações e em contas bancárias. Então, é por que sacrificar a comunidade toda, onde que ela já não tem mais condições quase de se alimentar, muitos deles? Preciso de tudo quanto é esforço para conseguir pagar, honrar com as contas. lembrando de novo que não é só a conta do Samae que aumenta, todas as contas aumentam, luz, água, combustível, gás. E por que não ajudar, como foi feito em 2018 e 2019? Por que não colaborar e, neste momento, segurar a correção? Uma parte quanto possível, depois, vereador. Se segurar, eu garanto para vocês, não muda em nada. Ah, vai faltar o financiamento no futuro? Não. Ela está super vitária, está com um super vitário aqui gigantesco. Não tem por que trazer, neste momento, agora, aumento de qualquer coisa dentro do Samae. Desculpe, vereador. Uma declaração de líder, o vereador Chico Guerra, continuando no assunto. Segue, então, vereador Chico Guerra, em declaração de líder. Obrigado, vereador Chico. Parabenizar pela sua colocação. E quando o senhor faz a menção e a crítica construtiva, porque existem críticas no favorecimento de tentar diluir politicamente, mas não é esse o objetivo. Eu entendo que a sua crítica é construtiva de entender, sem antes de realização, como exemplo, como sugestão, uma audiência pública para debater do porquê o aumento, qual a necessidade, mesmo que o nosso diretor do Samae diz que este valor, este aumento, é para a realização de obras. Ok? Sem problema não. Nós vamos entrar na discussão deste mérito. Nós sabemos, não somos ingênuos, que sabemos que é preciso ter investimentos, que é preciso haver recursos financeiros para o mesmo, mas por que, de uma hora para outra, sem haver uma discussão, sem trazer aqui para nós, parlamentares, para nós também opinarmos, para ver se realmente era o momento certo e oportuno para este aumento, esta que é a nossa colocação. A colocação não é que nós somos contrários ao aumento, não, é de entender o porquê deste aumento tão rápido, antes de ser discutido amplamente aqui nesta casa, juntamente com a comunidade de Caxias, para entender e linkar se realmente era necessário este aumento, neste momento, como o senhor bem colocou, de crise econômica, de dificuldade, e se neste momento também estas obras seriam necessárias como obras urgentes, de emergência. Então, parabéns pela sua colocação, e tenho certeza que a sua colocação é nesse sentido, de entender se era necessário, neste momento, como aconteceu também o aumento das passagens de ônibus, a qual a gente poderia discutir amplamente, para saber se era este o norte, se era este o caminho neste momento. Muito obrigado. Perfeito, vereador Fiusa. É bem isso aí mesmo. Não é para desconstruir nada. É para mostrar que, na situação atual do Samai, não tem essa necessidade, neste momento, realmente não teria essa necessidade aí. Eu até acredito que, havendo a audiência pública, e eles mostrando os números, abrindo as contas do Samai, eles mesmo, o presidente teria vergonha de dizer que teria aumento da tarifa. que ele ia ficar com vergonha de dizer na frente da comunidade que aumentaria a tarifa, se ele apresentasse todos os números. Ele ia negar na hora, porque a comunidade toda ia ficar alvoroçada, sabendo que está sendo gerado um caixa gigantesco, para o dinheiro da comunidade ficar parado lá. E vai ficar parado. Esse aumento vai ficar na conta parada. Porque mesmo que queiram investir, precisa todo um trâmite, todo um rito, que demora muito para você acabar usando esse dinheiro aí. E existem investimentos. Só para vocês terem noção dos números da geração de caixa, desde 2013, a geração de caixa no Samai. 2013 foi mais de 11 milhões. 2014 foram mais de 27 milhões. 2015, mais de 13 milhões. 2016, a gente teve uma queda de 4 milhões. 2017, uma geração de 62 milhões. E 2018, uma geração de caixa de 26 milhões. E se estão pagando tudo, recebendo tudo, finalizando esses valores. Agora, a questão de investimento. Eu fui atrás de alguns investimentos. Só em 2018, só em 2018, tiveram investimentos aí em várias áreas. Como o novo reservatório da Zona Norte, lá no Rosário. Capacidade para atender 180 mil pessoas. Que foi a obra lá no Nosso Senhor do Rosário. Investimento de 2,7 milhões. Construída com materiais de alta resistência e durabilidade. Então, a questão de qualidade, de fazer bem feito a primeira vez, para não arrumar depois. Não precisar de tantos consertos. A nova estrutura comportará até 5 milhões de litros de água. Tem previsão de funcionamento por pelo menos 30 anos. E assim vai. A subadutora Celeste Borges, que teve investimento ali de 2 milhões. A adutora Marrecas, Ana Rec, fase 2. A adutora do Galópolis, que também melhorou o abastecimento de água na região, beneficiando cerca de 3 mil moradores. Investimento de 1,1 milhões. A adutora de Forqueta, Marrecas, Rota Sol. E assim vai. Belo Horizonte. Ampliação e substituição de redes de água. que teve mais de 25 metros de rede distribuidoras, totalizando 3,4 milhões de investimentos. Então, os investimentos acontecem todo ano. 25 mil metros de redes distribuidoras. Então, todo ano tem investimentos. Samai está investindo e está honrando com suas contas dos investimentos dos empréstimos passados também. Sem dúvida nenhuma. Mas a questão é toda essa aí, vereador Fiuza. Tinha necessidade nesse momento? Tanto é, tanto é, que no final de dezembro, internamente, já se tinha a informação de que não teria necessidade do aumento da tarifa. Eu tenho um e-mail com essa informação da área financeira. Não teria necessidade de aumento de tarifa. Aí, por que que aumentaram na virada ali, na mudança do governo? Talvez daqui a pouco foi um pedido do vice-prefeito, que tanto ama a Samai, que quer fazer fortunas e fortunas lá dentro daquela empresa. Lembrando que a empresa pública não tem essa necessidade de um caixa tão grande. Claro que ninguém é inocente de que precisa melhorias. Precisa, sem dúvida nenhuma. Tem muitas melhorias aí que tem que ser feita na questão de tubulação e tudo mais. Mas não vai acontecer durante um período único de um ano. Isso aí, daqui a um pouco, é numa década, duas décadas ou até mais. Então, dá para fazer as coisas? Dá, dá para fazer sem problema nenhum. Dá para fazer tudo. Dentro do Samai, dá para fazer qualquer investimento. Agora, não precisa fazer com o sacrifício da comunidade. Não precisa fazer enforcando praticamente o cidadão caxiense. e esgoelando. Até parece se eu imaginasse uma figura, está lá o Samai espremendo o máximo, o contribuinte, esgoelando, espremendo, como espremia um pano para secar ele melhor, tirando a última gota para entrar em uma bacia, em uma piscina, já com a água na borda, saindo água para fora. Se o IOT fosse fazer uma charge, seria mais ou menos assim. Então, eu volto a afirmar para vocês. Foi equivocada esse aumento da tarifa da água de 4,76 foi equivocada nesse ano e volto a dizer que não precisaria exatamente nenhum percentual para o aumento da tarifa. Então, eu só quis trazer esses números, presidente, no intuito de ser produtivo, positivo, de que talvez, talvez, no próximo ano, o presidente Mosquen se solidariza e fique pelo menos uns dois, três anos sem aumentar também, se caso for ele. Se não, eu acredito que o outro presidente daqui um pouco possa rever essas informações também de todo ano querer dar um reajuste ou atualizar a inflação. Obrigado, presidente. Uma declaração líder bancada do MDV e, no momento oportuno, a vereadora Adriana Bressan. Próxima inscrita, a vereadora Gladys Friço. Cedo o meu espaço, senhor presidente.